Fala pessoal, tudo bom com vocês? Ontem no dia 31 de maio, eu trouxe uma notícia péssima da CB300F, do Carlos Afonso, mecânico de Fortaleza, Ceará, com um problema no painel há 60 dias sem solução e ele não sabe qual o problema. Coloquei o vídeo, vou colocar o card para vocês verem esse vídeo, coloquei o vídeo e hoje eu trago mais um problema, só que dessa vez da Yamaha, FZ25. Então, novamente eu peço que vocês ouçam com atenção e presta muito bem atenção como vem caindo a qualidade das binárias no decorrer do tempo. Então, o áudio é do Lucas, de Natal, Rio Grande do Norte e presta muito bem atenção que está acontecendo. Esse não é o primeiro relato com um problema similar. Numa live, para quem não sabe, eu faço live todos os dias aqui no canal, às 22 horas de segunda a sexta, e um outro inscrito me veio com um relato igualzinho a esse falando do mesmo ponto do motor, só que com uma Lander. E agora, eu mostro para vocês o problema com uma FZ25 2023, moto zero, moto nova. Presta atenção no relato do Lucas. Fala, tio Chico, boa tarde. Estou mandando essa mensagem durante o dia, quando você for fazer uma live ou quando puder responder aí, agradeço. Eu comprei uma FZ25 semana passada e recebi ela, tudo bem. Quando cheguei em casa, eu verifiquei que a tampa da lateral direita do motor está com as falhas, sabe, bem visíveis assim. Esteticamente está horrível. Lá na hora eu não vi, só vi quando cheguei em casa. No outro dia eu voltei lá na concessionária. Eles falaram que estão vindo vários assim, não sei o quê. E aí eu solicitei a abertura da garantia para substituir a peça, certo? E a garantia me respondeu depois de um tempo, me respondeu hoje, para ser mais preciso. Respondeu hoje indeferindo o pedido, dizendo que essa peça não passa por lixamento, que isso aí é da forma, não sei o quê. Cara, eu achei uma desculpa bem esfarrapada. Eles dizem que, alegaram isso aí, é que acontece, eu vou, acho que eu vou entrar com a ação sobre e contra eles, porque, sinceramente, pode me dar um prejuízo futuro quando eu for vender a moto. Se alguém pensar que foi batida, ou eu soldei, mandei soldar, enfim, pode desvalorizar a minha moto. Aí, o que o senhor sugere? Dá certo, assim, dar entrada com a ação contra a empresa? Eu vou lhe passar umas fotos aqui para você ver a minha moto. E eu comparei com a Phaser de um primo meu, em 2012 ela. Totalmente diferente a peça. Essa Phaser é 2012, quase 100 mil rodados, está perfeita, se comparado a ela. E ela está parecendo que foi restaurada, ou que teve algum serviço que foi danificado e foi reparado, entendeu? Detalhe, é uma Phaser 250, não é a Phaser 150. Beleza? Se o senhor puder me dar uma luz aí. Eu falei com uma advogada minha, uma amiga minha, ela sugeriu que desse entrada nas pequenas causas para ver isso aí. O que o senhor acha? Valeu, amigo. Muito obrigado. Bom, vocês viram aí, a primeira foto que eu mostrei foi a foto da moto do Lucas, tá? E é assustador a diferença de qualidade de uma moto. Gente, esse vídeo, esse áudio que vocês estão ouvindo, esse vídeo eu estou gravando no dia 31 de maio. 31 de maio. Eu recebi este áudio, essa mensagem, fotos, no mesmo dia, 31 de maio de 2023. Ou seja, ele comprou esta moto, essa Phaser FZ25, em maio, tá? Na segunda quinzena de maio de 2023. Então, olha só a péssima qualidade da parte de baixo do motor. Isso não é a primeira vez que acontece, tá? Aqui no canal. Proprietários de Lander também estão reclamando. Até porque é o mesmo motor. Olha o acabamento, olha que desgraça. Olha isso aqui, gente. É aceitável? Para uma marca japonesa que vocês vivem falando que é melhor do que os lixos chineses e indianos? Vocês que vivem falando aí, os chupadores de picolé de chuchu, comedores de asa de frango. Ah, esse lixo indiano. Ah, moto chinesa não presta. Olha a solda, que porcaria. Olha isso aqui, gente. Olha o acabamento, que lixo. Que porcaria. Uma moto que custa 23, 24 mil reais. Uma Lander está a mesma coisa. Custa 27, 28 mil reais. Olha que lixo. Agora vamos para uma moto 2011. 11! Olha a diferença. Essas fotos foram me enviadas hoje. Isso aqui é uma moto de 2011, galera. Rapaz. Velho. Contrafatos, não há argumento. Está aí, 2011, 2023. Olha como caiu a qualidade, hein? Aqui, olha. Sabe o que é isso? Sabe o que é isso que você está me assistindo? Descaso. Descaso com o consumidor. Isso está ocorrendo bem antes de 2020. Mas desde 2020 para cá, a Yamaha pouco se importa com a qualidade das suas motos. Até então, a Yamaha era uma marca que sempre prezou com a durabilidade das suas motos. E hoje é perceptível que a Lander, por exemplo, eu já fiz um vídeo aqui falando que a Lander, em três anos, ela perdeu a qualidade, enquanto a Royal, a marca que vocês tanto falam, ah, a Indiana não presta, que tem acabamento a facão mesmo, de verdade, né? Melhorou. A Royal, a própria Himalaia, em Mabomba, em Maré, melhorou em três anos. Melhorou. É só olhar as mudanças, não somente na parte de engenharia, a parte interna. Agora, recente, a 2023, já mudou corpo de injeção. A ECO mudou, a parte botou mais sensores, a moto está com menos fiação. A moto teve mudanças estruturais a partir de 2021. Várias coisas deixaram de quebrar. E desde 2020 até 2023, a própria Himalaia melhorou. Tio Chico, você está relativizando. É claro que eu estou relativizando. É óbvio. Porque contra fatos, não há argumento. Isso aqui é uma moto 2023. É o mesmo motor da Lander, é motor compartilhado. Então, eu desafio você, amiguinho, que tem uma Lander. Dá uma olhada na sua garagem agora. Olha a parte de baixo aí, a parte de baixo do motor. Olha essa tampa lateral aí, para você ver se está assim. Se estiver assim, pede para trocar. Pede para a Yamaha trocar. Tio Chico, você está sendo Nutella. Você está dando importância para a frescagem. É verdade. Eu acho também. Mas sabe qual é a situação? Você está pagando por uma moto que deveria ter este acabamento aqui. Esse acabamento. Esse é um acabamento de moto japonesa. Só que de 2011. Uma FZ25. Uma FZ250 de 2011. Esse é o acabamento de uma moto japonesa. E esse acabamento aqui é o quê? De uma moto indiana? Hã? Made in Brazil. Indústria brasileira. Produzido no polo industrial de Manaus. A Himalaya ainda não é fabricada no Brasil. Ela é montada. Então, isso aqui é uma moto fabricada no Brasil. Está aí. Picolé de chuchu, Yamaha. E aí, o que vocês vão falar? Vamos ver agora qual foi a resposta cretina da Yamaha? Está aqui, resposta cretina. Vamos lá. Observações do técnico. Parecer técnico, parecer cretino. Não sei se vocês estão lendo. Mas está aqui. Eu vou ler para vocês. Parecer técnico da Yamaha. Analista. Aí tem o nome da pessoa. Reprovado. A aparência da tampa da carcaça é característico do material proveniente do próprio molde onde a liga de alumínio é injetada no processo de fabricação da peça. O projeto da tampa da carcaça não prevê acabamento como lixamento da peça. Razão pela qual as peças podem apresentar variações de aparência. O que não é considerado vício pela fabricante. E aí, eu pergunto. E por que a 2021 era assim? E por que a 2023 é assim? Qual a diferença? O que houve? E a marra do Brasil. A resposta está com vocês. O que aconteceu que a 2023 está assim e a 2011 era assim? Qual a diferença no processo produtivo de fabricação? Processo fabril. Qual a diferença? Então, primeira coisa que você que está me assistindo tem que fazer. Eu tenho certeza que você que está me assistindo saiu correndo para a garagem. Você que tem uma Lander 2020, 2022, 2021, 2023. Saiu correndo agora. Deixa eu olhar, deixa eu olhar. Você achou essa mesma bosta? Essa mesma zerda aqui. Essa mesma zerda. Aí, esse acabamento de zerda. Acabamento bosta. De moto indiana. Ah, essas porcaria indiana. Moto chinesa. Tá aí, ó. Aí, você que fala aí de boca cheia com picolé de chuchu na boca. De boca cheia mesmo, com picolézão no meio da sua boca. Gostoso. Falando, ah, moto boa é Yamaha. Yamaha. Moto boa, Honda é Honda. Tá aí, ó. Ontem eu falei da zerda da Honda. Agora estamos falando de picolé de chuchu. Você aí, ó. Chupador de picolé, ó. Tá aí, ó. Chupador de picolé de chuchu, ó. Chuchuzão na boca. Tá aí, ó. Fala grosso agora. Fala com a boca cheia. Então, ó. Você aí. Chupador de picolé de chuchu, que tem uma bosta dessa aí, ó. Eu sugiro que você entre em contato com o Procon. Primeira coisa que você tem que fazer. Entre em contato. Vai no site da Yamaha. Entre em contato com o Saque da Yamaha. Faça queixa. Peça o laudo. Reclame. É seu direito. Você não pode ter... Por que que em 2011 tinha a tampa assim? E em 2023 a tampa é assim? Por quê? Por quê? Por que isso aqui? Em 2023. E o processo Fabril em 2011 era melhor. Qual a diferença? Então, vá. Faça queixa. Exija a troca da tampa. Como o Lucas, ele tá exigindo. Pegue o número de protocolo dessa sua queixa. Tá? Ligue agora pra o Saque da Yamaha. Pegue o número de protocolo. Faça o relato de tudo no consumidor.gov.br. www.consumidor.gov.br. Relate tudo. Coloque o número do protocolo. Não coloque seus dados pessoais. Aí você vai pegar esse mesmo relato objetivo, tá? Sucinto, objetivo. Com o número de protocolo da sua queixa lá no Saque da Yamaha. Copie e cole. Fazendo a mesma queixa no www.reclameaqui.com.br. Cola. Mesmo que você fez lá no consumidor.gov.br. Você vai colar no www.reclameaqui.com.br. Certo? E logo após, faça uma queixa no PROCON da sua cidade. Faça. Ah, mas o PROCON não faz nada. Faça uma queixa no PROCON da sua cidade. Feito todas essas quatro ações, tá? Você vai aguardar 15 dias. 15 dias o picolé de chuchu e a Yamaha entrar em contato contigo. Pode ser que ele entre em contato respondendo lá o Reclame Aqui. Ou em contato com o seu número de telefone. Vai entrar em contato em 15 dias. Se não entrar em contato. Se o picolé de chuchu ignorar você. Como ignorou a maioria dos consumidores brasileiros fazendo essa bosta aqui. Isso aqui é ignorar, tá? É ignorar o consumidor. Fazer pouco caso. Isso não é frescagem, gente. Isso não é frescagem. Isso aqui é pouco caso. É a Yamaha cagando para o consumidor. Tá aqui, ó. Por que que em 2011 era assim? 2011. É 2011. Tá? Por que que hoje é assim? E ainda os caras falam que... Não. Ainda vem o laudo técnico. Laudo técnico da Yamaha. Dizendo que não. A aparência da carcaça é característico do material proveniente do próprio molde. Onde a liga de alumínio é injetada no processo de fabricação da peça. O projeto da tampa da carcaça não prevê acabamento como lixamento da peça. Razão pela qual as peças podem apresentar variações na aparência. O que não é considerado vício pela fabricante. Quer dizer que em 2011 o processo fabril era melhor. Então por que que não cobra o preço de 2011? Hum? Cobra o preço de 2011 na moto? Hã? E aí você, feito a queixa no Procon, no consumidor.gov.br, no reclame aqui, isso tudo com o número de protocolo, 15 dias, se a Yamaha do Brasil não lhe der nenhum tipo de resposta, vá ao Juizado Especial. Juizado Especial. Judicialize. E exija a troca da tampa. E a troca, a tampa, ela tem que ser assim. Assim. Como 2011. Tem que ser assim. Lisinha. Tá bom? E aí fica mais uma crítica. A você, brasileiro, trouxa. Comedor de capim. Que fica defendendo marca. Você, trouxa. Que fica brigando com os outros. Seja rondeiro ou chupador de picolé de chuchu. Rondeiro, comedor de asa de frango. Ou chupador de picolé de chuchu. Você, trouxa. Que é fanboy de marca. Fan bobão. Você não ganha nada defendendo marca. Você só toma fumo. O brasileiro, que é comedor de capim. Que fica defendendo marca. Brigando com os outros por causa de marca. Não ganha nada. As marcas, elas não estão nem aí. As marcas, o que elas podem fazer para prejudicar o consumidor. E dar o fumo. E aumentar o preço da moto. Ela vai fazer. Então, cabe a você, consumidor, proprietário de uma moto dessa. Corre lá na garagem. Vê se está assim. Entra com o processo contra a Honda. Siga todas essas etapas. Se a Honda... Honda não. Yamaha. Mas a Honda também faz isso, tá? Não exatamente isso. Mas faz outras coisas. Como eu falei ontem. No vídeo do painel. O cabra está há 60 dias sem troca do painel. Mas aí a marra, nesse caso. Você entra. Faz todos esses quatro processos. Aí a marra não responder. Não ligar para você. Aí você entra no juizado especial. Que era o antigo juizado de pequenas causas. Juizado especial. Você não precisa de advogado. Não vai ter custo com nada. Vai lá. Judicializa. Exige uma tampa nova. Da mesma forma que vocês criticam as motos chinesas, indianas. Que tem uma baixa qualidade mesmo. Um acabamento bem diferente das japonesas. Mas vocês estão percebendo como as marcas japonesas estão perdendo a qualidade? Sabe por quê? Porque elas sabem que o brasileiro não liga. Elas sabem que o brasileiro não corre atrás dos seus direitos. Então você brasileiro. Deixe de comer capim. Deixe de ser trouxa. Busque os seus direitos. Para essas marcas aprenderem que quanto mais elas sobem o sarrafo aumentando o preço. Mais a gente vai exigir qualidade. Tá bom? Deixe seu comentário. Se você é proprietário de uma moto dessa aí. Que tem esse acabamento. Deixe aí no comentário. Deixe aí se você teve algum problema. Coloca aí quantos problemas vocês tiveram aí. Com peças de reposição demorando para ser entregues. Peças de reposição com problemas. Motos com problemas com falta de peças. Qualidade da Yamaha caindo no decorrer desses últimos três anos. Lander com um monte de problema. FZ-25 com baixa qualidade. Eu não estou falando de trinca de quadro. Porque isso aí é mau uso mesmo. Eu estou falando de baixa qualidade das peças. Tá certo? Deixe aí nos comentários. Ah, tio Chico. Está trincando quadro. Isso é grau. Tá? Grau. Você dá grau? Você é grauzeiro? Vai quebrar, fi. Você botou um protetor de motor na sua FZ-5. Aqueles parafusos vagabundo que vem no protetor. Vai quebrar, fi. Tem que mudar o parafuso. Tem que botar um parafuso decente. Senão, trinca. Porque quebra o parafuso. O motor, ele sai do lugar. E aí vai criar uma tensão no quadro e vai partir. É isso que está acontecendo com a FZ-25. Eu não estou falando de trinca de quadro, não. Estou falando de outras questões. Essa é uma delas. Tá bom? E você, proprietário de landa, tem um monte de problema. Um monte de BO também. O seu tanque já foi trocado? Já foi trocado? Ou se não trocou o tanque, você pode virar motoqueiro fantasma. Entendeu? Vai ficar todo chamuscado. Presta atenção em amarro do Brasil, tá? Estou de olho. Hã? Que resposta cretina, hein? De vocês, hein? Com o consumidor. Vocês vão tomar fumo, porque ele vai botar vocês na justiça. Tá bom? É nóis. Beijo, deixa o joinha. Picola de chuchu, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.